Espero Você Chegar Espero Você Com Amor Espero Você Dançar O Samba Descobre Que Maravilha, Amara Meu Amor Que Maravilha, Amara Meu Amor Meu Amor Meu Amor Deus Que A Saudade Aumente Que É Cador Que Maravilha, Amara Meu Amor Que Maravilha, Amara Meu Amor Que Maravilha, Amara Meu Amor Que Maravilha Que Maravilha, Que Maravilha, Que Maravilha Cala o Caneco no Copo de Caldo de Cana Esmagada Que Vem Bala o Maneca, não sopa parada, jogada, bola dividida que tem Tá de bom Tá de bom, hein? Tá de bem Tá de bom, hein? Tá de bem 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 Com licença, ué, com licença, uá Com licença, ué, com licença, uá Vou pedindo passar pro meu amor, mo, mo, passar Vou pedindo passar pro meu amor, mo, mo, passar Ia, ia, venha dizer, ia, ia, venha contar Me responda quantos peixes estão nadando lá no mar Ia, ia, me respondeu, não podia me contar Que eu mesmo fosse a praia, pra poder imaginar Zum, zum, areia Vento na ponta de areia Vento na ponta de mar Quanto mais sopra areia Ó, vento, venta A areia Do meu olhar Zum, zum, areia Zum, zum, areia Areia, areia Zum, zum, areia Zum, zum, areia Areia, areia Remexe sobre a areia branca Remexe pro cabocóia Remexe a sua saia rosa morena Feita e tapeta Feita e tapeta Morena que me encanta Poxa e tu que me fez tesouro Num samba de roda na praia Onde o mamarejou Onde o mamarejou Onde o mamarejou 1,2,3,4,5,6,7,8,2,3,1,2,3,4,5,6,7,8,1,2,3,4,5,6,7,8,2,2,13,4,5,6,8,2,13,4,5,6,7,8,2,18,2,13,4,2,14,2,14,7,9,1,2,14,7,0,15,8,1,14,7,2,14,7,1,14, riff deposits,7,2,14,8,1,14,8,1,14,7,% zi,8,1,14,8,2,14,8,14,8,8,2,14,7,14,個 yz,12,14,7,2,14,11,14,12,14, facebook,8,1,14,18,5,6, É pau, é pé de lua É lua, é lua A jangada tanto bate Que cura todas o mar É pau, é pedra, é lua É lua, é lua A jangada tanto bate Que cura todas o mar Poblade, poblada Poblade, poblada A, P, C, C, D, A Nunca brilhe a sorrir, nunca brilhe a chorar A, P, C, D, A Nunca brilhe a sorrir, nunca brilhe a chorar A, P, C, D, A Nunca brilhe a sorrir, nunca brilhe a chorar A, P, C, D, A Nunca brilhe a sorrir, nunca brilhe a chorar Beira, beira-mar Beira, beira-mar Beira, 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 be Vem, então eu vou Ongauá 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 Se você quiser me acompanhar No meu mais novo É frão Olhe bem, bem, bem O que, que, que é? Olhe bem, bem, bem O que, que, que é? Não, e vamos lá Se você quiser me acompanhar Se você quiser me acompanhar Atenção 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 Música Procurei uma estrela Para terá bem perto Bem perto de mim Mesmo estrela sorrindo E de longe fingindo E de longe fingindo E de longe fingindo Estou presa no céu Procurei encheram o peito Não estava no estende Foi adeus para mim Procurei encheram o peito Não estava no estende Foi adeus para mim Procurei uma estrela Para terá bem perto Bem perto de mim Mesmo estrela sorrindo E de longe fingindo Estou presa no céu Procurei encheram o peito Não estava no estende Não estava no estende Foi adeus para mim Procurei encheram o peito Não estava no estende Foi adeus para mim Procurei encheram o peito Procurei encheram o peito Procurei encheram o peito